Pessoal, Marcos Paiva, Cantor Biano e Renatinho, você é o responsável por esse encontro em Band FM, arrasando Itajaí Brasil. A felicidade é toda nossa, afinal de contas, essa maravilha de encontro, Renatinho, Biano, Galpão da Band, uma festa maravilhosa, todo mundo só tem a ganhar. A felicidade é total, tá junto com o Marquinho, uma grande potência aqui em Itajaí, né, nos demais redores aí, o Marquinho que trabalha muito bonito. E reencontrar meu amigo depois de alguns anos, Renatinho. Eu acho que a gente tem que encerrar por aqui, porque se eu for começar a contar a história do Biano e do Marcos Paiva, a gente vai ficar aqui duas horas contando a história. Mas é um prazer estar aqui, é um prazer estar junto também com o Marcos, Biano não vejo há muitos anos, já está há seis anos aqui, porque não sei se está perdido ou se está achado aqui no Sul. Está achado. Não é verdade, mas o Biano é um menino bom, um menino do bem, e eu costumo dizer que as pessoas do bem se reconhecem, por isso que a gente está aqui juntinho aqui. Marcos, para encerrar a frase da noite. Galpão da Band, de novo, show de bola, parabéns, e eu quero simplesmente agradecer ao Renatinho, Boca Louca, e também ao Biano, esse encontro maravilhoso. Obrigado a todo mundo. Band FM, a sua rádio do seu jeito. E isso que eu estava falando. Ah, é bonito. Ah, garoto. Ah, garoto.